LUNA NA VAZ Essa vai pro meu irmão Fábio Jesuíno Vamo junto, Pai Vai no suído Vamo, vamo, vamo 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 Vamo, vamo Meu amor Deixa aqui Por favor Pode parar Minha vida Sem você Não terá Nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração Meu coração Você Na praia Nós dois Do claro das estrelas e da lua Areia Do mar É tão linda por você Toda tua Vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo 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 Vamo, vamo Já vem montado em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar No rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ah, meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Ah, meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Eu estou sempre onde ele está Forra vaquejada a qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes, sua cor Vaqueiro, eu quero teu calor Em teus braços quero estar Ah, meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Ah, meu vaqueiro, foi Ah, meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Meu amor, valeu, foi Meu calor, valeu, foi Ter você valeu, foi Meu vaqueiro Meu amor, valeu, foi Meu calor, valeu, foi Ter você valeu, foi Meu vaqueiro Já vem montado em seu alazão Um chapéu Um chapéu de couro, o laço na mão Seu belo charme me faz cantar No rosto um grande lutador Que trabalha com o calor Com toda dedicação Ah, meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Ah, meu vaqueiro, foi Ah, meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Meu amor, valeu, foi Meu calor, valeu, foi Ter você valeu, foi Meu vaqueiro Teu amor, valeu, foi Meu calor, valeu, foi Ter você valeu, foi Ter você valeu, foi Meu vaqueiro Salve, salve, mastruz com leite Tem que respeitar mastruz com leite Canal Bob do Índio Pensa, mas não precisa dizer Pra não espantar a felicidade Conta aí nos dedos quantas letras tem O nome da sua saudade Pensa, mas não precisa dizer Pra não espantar a felicidade Conta aí nos dedos quantas letras tem O nome da sua saudade E pra lembrar da pessoa que é seu mundo Eu vou deixar essa canção de fundo Tchup, 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 tchururu Tchup, tchup, tchururu Tchalala Brigadeiro e fundo de panela Não desgruda da cabeça Deixa tudo feito, olha o mesmo Faz com que você se esqueça Do amorzinho dessa vida Da pessoinha preferida Mesmo fazendo falta de completa Só um alanho, o coração acelera Pensa, mas não precisa dizer Pra não espantar a felicidade Conta aí nos dedos quantas letras tem O nome da sua saudade Pensa, mas não precisa dizer Pra não espantar a felicidade Conta aí nos dedos quantas letras tem O nome da sua saudade E pra lembrar da pessoa que achou o mundo Eu vou deixar essa canção de fundo Tchup 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 t Canal Fábio do Índio, o seu canal de entretenimento. Minha vida. Um beijo pra Bibi, a que tá lá de São Paulo assistindo a gente, né mãe? E as meninas da escola? É, pra todas as minhas amigas da escola também, eu tô morrendo de saudade de vocês. Tamo junto, né pai? Papai tá assistindo aula online. Sim. Acordando todo dia cedo. Isso mesmo, tem que ser assim, né? Obrigado, meu amor. Você não sabe o quanto eu fico feliz e orgulhoso. Tá bem. Você não sabe o quanto eu fico... Ah, e quando a gente sair daqui e terminar aqui tudo, a gente vai pedir pizza lá.